Pão de queijo, broa de fubá, bolo de coco, tudo isso lembra o que gente? Casa de vó, comida afetiva. A Marcela, ela tem um buffet desse tipo de comida, ela pega as receitas ali da vovó e dá uma requintada. É isso mesmo, Marcela? Isso mesmo, o nosso buffet é especialista em comida afetiva, aquelas comidas que resgatam a memória afetiva, aquela memória carinhosa, receita de vó. Inclusive hoje, nós vamos fazer uma receita da sua vovó lá de Minas Gerais. Isso, a dona nega de Patos de Minas, que esse doce, gente, é o doce mais disputado do almoço e domingo. E também nos nossos eventos. Vou mostrar pra vocês passo a passo de como fazer. É o doce de ovos e é um doce muito fácil de fazer e que leva poucos ingredientes, né Marcela? Isso, são três ingredientes, gente, é muito saboroso. Com certeza vocês vão encantar a sua família e também seus convidados. Vai pegar todo mundo então ali pelo coração, não é só pelo estômago não, já que é afetivo, né? Pelos dois, gente, muito bom. Vamos falar então dos ingredientes, qual que é a quantidade que a gente vai precisar, Marcela? Ó, nós vamos precisar de 350 gramas de açúcar, pode ser o açúcar cristal, 8 ovos, 5 litros de leite, canela em pau e canela em pó no final pra finalizar. O leite é integral, os ovos tem que ser de granja, pode ser caipira, como é que é? O leite é integral, de preferência de saquinho, a minha avó sempre usa de saquinho e os ovos de granja, porque o caipira fica muito forte o gosto, então tem que ser de granja. Na época da dona nega, o povo fazia esse doce, eu imagino que no fogão a lenha, mas se você não tem um fogão a lenha na sua casa, não tem problema, porque dá pra fazer no fogão tradicional e a dica, fogo alto, né? Isso, no fogo alto, porque é um doce demorado, então pra economizar no gás, no fogo alto. Vamos começar então, começar pelo açúcar, é isso? Vamos. Ó, o açúcar, o açúcar, ele pode ser caramelizado ou não, a minha avó não gosta de caramelizar. Eu prefiro porque dá uma cor a mais ao doce, tá? Mas fica a critério de vocês. Aí agora nós vamos deixar aqui caramelizando, pelo menos um pouco, e depois vamos adicionar o leite. Gente, aproveitando, eu queria agradecer a minha avó, dona nega, por tantas memórias afetivas e culinárias que ela me proporcionou, e uma delas é o doce de ovos. E também da importância que a comida traz pra nossa vida, pra fortalecer vínculos e criar boas memórias. A dona nega aqui tá vivaça, graças a Deus, hein, Marcela? Graças a Deus, 88 anos dura na queda. Gente, chegou no ponto, agora nós vamos colocar o leite com cuidado, tá? Pra não espirrar. Nós vamos colocar os 5 litros de leite. E o que tá grudado, à medida que o doce for fervendo, vai soltando do fundo da panela. Tá vendo que grudou? Vai soltando, tá, gente? À medida que for fervendo. Marcela, agora fica uma hora e meia no fogo, é isso? Mais ou menos uma hora e meia, né? Porque cada forno é diferente, cada fogão. Então, fica aqui uma hora e meia. E aí, nós temos uma dica muito importante, colocar duas colheres na panela pro leite não subir e derramar. Então, agora, nós vamos colocar duas colheres de sopa dentro da panela pro leite não subir. Não pode ter cabo de plástico, né? Não, sem inox de alumínio. E aí, colocando a colher, então, não vai ferver, não vai derramar no fogão, é isso? Não vai. Aí, essa é a dica da vovó. É a dica da dona nega. Isso, dica da dona nega. Gente, vocês não estão malucos não, viu? A panela não aumentou de tamanho com fogo, não. A gente, na verdade, que trocou de panela. A Marcela deixou um aqui mais ou menos preparado, porque a gente não podia esperar uma hora e meia, né, Marcela? Isso. Olha aqui, gente. Gente, então, eu coloquei a canela em pau, pra dar um gostinho, pra quem quiser, é opcional. E a colher de sopa, que tem duas, tá? Acho que aqui, ó, só pra mostrar pra vocês. Pro leite não derramar. Quando o leite está pronto, ó, ele tem que reduzir mais um pouquinho que a metade e ficar nessa coloração de creme, como se fosse uma cor chegando no doce de leite. Mas ainda não é tão escuro, tá, gente? É um creme, olha só, um caramelo. Esse ponto do leite é o ideal pra vocês já colocar os ovos. Vamos bater os ovos, então? Vamos. Ó, então nós vamos separar a clara da gema e vamos bater separadamente. Tem que ser separado, Marcela? Tem que ser separado. Por quê? Ai, não sei. Vamos perguntar pra minha avó. A receita é assim. A receita é assim. É ela que me passou, mas a gente pode ligar pra ela e perguntar. Vamos ligar pra dona nega. Ó, vó, chamada de vídeo daqui a pouco, hein, que é recall. Vamos fazer igual ela ensinou, então. Vamos bater separadamente. Não importa a ordem. Não importa a ordem, tá? Vamos começar pela clara. Porque depois vai juntar as duas, né? Vai bater separado, mas vai juntar, Marcela. Isso. Depois nós vamos juntar as duas com a colher, tá, gente? Pra colocar no doce. Vamos bater quantos minutinhos? A clara, até ela ficar em ponto de neve. Então a clara está em ponto de neve. Vamos colocar aqui pra bater a gema. Então a clara vai ficar aqui nessa vasilha. Agora nós vamos bater a gema. A gema, ela vai fazer um creme. Ela fica um creme um pouco amarelado. Marcela, você falou agorinha de ligar pra dona nega, já que a gente tá falando de comida afetiva, de afeto, de carinho. Vamos ligar pra ela? Nossa, gente. Ela vai amar. Tudo bem? Tudo jóia. Ó, a gente tá com uma dúvida aqui. Por que que tem que bater separada a clara da gema? Por que que não pode bater juntas? Não, porque aí não dá certo. Não dá. Tem que ser separado, então? Tem que ser separado pra ficar... Pra bater as claras, as gemas bem batidas, pra ficar aquela gema bonita, e depois bate as claras e mistura. E com quem que a senhora aprendeu essa receita? Bah, eu aprendi... É porque meu marido gostava muito. E aí eu aprendi com a minha mãe, com a minha madrinha. Aí nós fomos lá, ela fez pra ele, e eu fiquei me observando, mas não me ensinou não. Eu fiquei só olhando. Aí depois cheguei aqui em casa, eu fui fazer pra ele. E fiz, ficou gostoso. Vovó, te amo. Beijo, fica com Deus. Não me passa vergonha não, vai ser só direito. Tchau. Beijo. Ô, Marcela, você viu a responsabilidade, hein? Falou que não é pra você passar vergonha, né? Minha avó agora me deixou em apuros, me deixou. Ô, e falar nisso, já tá no ponto, inclusive, de colocar já os ovos. Agora nós vamos misturar a gema com a clara, com a colher, tá, gente? E depois colocar no ovo, e tem um segredo aí. Então agora nós vamos misturar a gema. Ó, como a minha avó falou, fica uma gema bem bonita, um creme brilhante, olha só. E vamos misturar com a colher, ou então com a espátula. É só agora que junta, viu, gente? Como a dona negra falou. Agora. E aí, é tão bonitinho de ver ela fazendo esse doce, que ela coloca esse creme aqui, com uma delicadeza na panela, incrível. Ela tá com 88 anos, você falou. 88 anos. E continua mexendo nas panelas. Mexendo na panela ativa, graças a Deus. Ó, gente, então tá misturado. Agora nós temos que abaixar o fogo. No fogo baixo, nós vamos colocando de pouco em pouco. Eu mudei a colher, ó. Eu não tô mais com a colher de pau, que essa aqui cabe mais. Então nós vamos jogando o creme, porque vai subir. Por isso o fogo baixo. Então nós vamos deixar cozinhar só um pouquinho, depois nós vamos furar no meio, pegar o leite e ir jogando. Tá? Aí quando ele firmar um pouquinho, nós vamos passando a colher somente na lateral. Porque se você mexer, sair desse furinho, o ovo ele vai despedaçar. Ele não vai ficar com um pedacinho. E o bom do doce é o pedaço do ovo. Então nós vamos furar, gente. É só nesse furo, tá? E nós vamos jogando o leite. Toda uma técnica, né? Tem. Esse doce, ele é cheio de segredinhos. Mas ele é surpreendente. E a pessoa tem que fazer isso até que momento, Marcela? Até ele ir cozinhando. Porque se eu mexer aqui, ele vai despedaçar todinho. E não vai ficar com ovo, vai ficar aquele ovo farolento, sabe? Não vai ficar com pedaços. Aí ele não vai ficar bom. Aí é assim, gente, até finalizar. Até você ver que o ovo cozinhou. Ó, então ele já tá pronto. Tá? Ele vai dando umas pelotas. Essas pelotas você pode ir virando pra ela cozinhar do outro lado, tá? E também cortando, pelo menos na metade, pra não ficar o pedaço muito grande. Essa espuma que dá aqui, por cima, você pode passar na colher, que ela vai sumindo. E quando ele esfriar, também desaparece. Agora é esperar esfriar. Levar à geladeira por 12 horas. Esperar ele curtir. Finalizar com canela pra quem gosta. E aproveitar esse doce maravilhoso. 12 horas de geladeira? Aproximadamente 12 horas. Porque ele é bom, bem geladinho. E o ponto do leite, você escolhe quem gosta de um doce mais consistente ou menos, tá? Aí é o tempo que você vai deixar na panela que vai resolver essa parte. Chegou, então, a melhor parte. Vamos provar, então, o doce de ovos da Dona Negra. Vamos lá. A melhor parte, com certeza. Pode servir, por favor, Marcela. Marcela, delicioso esse doce de ovos da Dona Negra. Você aprendeu direitinho, viu? Ainda bem que você gostou. Espero que vocês gostem também, porque a pressão, gente, foi muito grande. E vai fazer sucesso no dia das mães, né? Na casa do pessoal aí de casa. Isso. Inclusive, eu coloquei aqui em duas apresentações. A apresentação individual, que traz uma autonomia maior para o seu convidado, que a gente utiliza muito no buffet da Aromela. E também nessa apresentação, numa louça maior para a pessoa se servir. É uma sobremesa maravilhosa que, com certeza, vai encantar vocês. Gente, é cremoso. É gostoso demais. Não é tão doce, não é enjoativo. Pode fazer, que é sucesso garantido. E você me dá licença aí, que eu vou comer um pouquinho mais, viu? Até mais. Até a próxima. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto